Olá, me chamo Maíra Juliane, a orientadora do meu trabalho é a professora doutora Vivekala Norato e a co-orientadora, a professora mestre Eliette Fritas da Rocha. O tema do meu projeto é Escrevivências Ancestrais, Memórias e Práticas Alimentares de Moradores do Quilombo-Santinácio e Bessucê Bahia. De acordo com o INCRA, as comunidades quilombolas são grupos étnicos que são predominantemente constituídos pela população negra, seja ela rural ou urbana, que se autodefine a partir das suas relações específicas com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e também as práticas culturais próprias. O território é um elemento que caracteriza as populações tradicionais, o que confere o direito à terra dos remanescentes de Quilombo como direito fundamental cultural que se liga à própria identidade de cada membro da comunidade. O ato de se alimentar torna-se uma expressão significativa e uma característica marcante dessas comunidades, estando inteiramente relacionada com a diversidade da cultura quilombola. Determinados elementos, como a comida, podem se transformar em marcadores identitários, fortalecendo as relações sociais e culturais dos oradores e também contribuindo na construção e a afirmação da identidade étnica. Assim, o objetivo do estudo é analisar as memórias e práticas alimentares dos moradores da comunidade quilombola de Santo Inácio, valorizar e documentar a riqueza cultural e o patrimônio material da culinária local, além de destacar a importância dessas práticas na identidade da comunidade. Trata-se, então, de um estudo exploratório descritivo com caráter qualitativo, por entendermos como o mais apropriado para entender as relações da sociedade estudada. O foco da pesquisa é a comunidade quilombola de Santo Inácio, na qual está situada no município de Biassoce. O estudo foi realizado em janeiro de 2024 e, antes mesmo de se adentrar ao campo, foi feito com a apresentação da pesquisa para a comunidade durante uma reunião da associação. Neste momento, a liderança indicou participantes que pudessem atender aos objetivos iniciais da pesquisa. Desses indicados, 12 aceitaram participar, sendo compostos por grupos de jovens, adultos e idosos. Como se trata de uma pesquisa que envolve seres humanos, a pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da UIMS. Todos os participantes assinaram e aceitaram o termo de consentimento livre esclarecido, sendo totalmente assegurados sob os seus direitos. As entrevistas foram, então, pré-agendadas com datas e horários oportunos para cada participante. Como metodologia da pesquisa, foi utilizada a escrevivência de Conceição Evaristo, uma vez que essa metodologia valoriza as narrativas pessoais e coletivas e conecta-as com a realidade social. Assim, foi utilizado um roteiro padronizado e adaptado com questões de alimentação no geral, alimentação em cultura e alimentação em saúde. As entrevistas foram, então, gravadas e todos os participantes aceitaram as gravações. Para análise de dados, foi utilizada a análise temática de conteúdo, que em pesquisas em saúde é considerada a mais apropriada, o que permite uma categorização das principais ideias e temas emergentes. Bom, os resultados nos mostraram uma identificação da perda das tradições culinárias, nas quais refletem a história e a ancestralidade da comunidade. Pode-se perceber também mudanças nas práticas alimentares, onde houve transformação da comercialidade, que antes era de maneira mais coletiva e agora é mais individualizada. Houve também uma ameaça à subsistência da comunidade devido ao modelo capitalista e o afastamento do contato com a teia, na qual é um marcador identitário crucial. Desta forma, é importante perceber com esse estudo a relevância de reconhecer e apoiar as comunidades quilombolas na manutenção de suas tradições, a necessidade de adaptação às mudanças do mundo contemporâneo e espera-se, com esse estudo, a valorização da cultura alimentar quilombola e também para que haja uma abertura de caminho para futuras pesquisas e políticas públicas de preservação cultural e um reforço da identidade, uma vez que a preservação das práticas alimentares é uma forma de manter a identidade e que possam ser desenvolvidas políticas públicas voltadas à proteção das tradições culturais das comunidades. Essas são as referências. Obrigada.